Prefisa OBS, Jornal Nacional. E o presidente embarca para uma viagem à Rússia. A Polícia Federal entrega ao Supremo um relatório parcial do inquérito contra Temer. E pede mais tempo para concluir a investigação. Em Minas Gerais, o desastre com um ônibus despedaça famílias no fim do feriado. São Paulo. Um arsenal sem proteção em poder da justiça. E em Minas Gerais, 700 armas voltam para as mãos de bandidos. Atentado e morte em Londres. Identificado um motorista que atropelou muçulmanos em frente a uma mesquita. O incêndio em florestas leva luto e medo a Portugal. E seja bem-vindo. Você vai conhecer a casa nova do Jornal Nacional. A Federal entregou hoje o relatório parcial do inquérito contra o presidente Temer. é a parte referente à acusação de corrupção passiva. Nós vamos direto a Brasília, porque quem tem os detalhes dessa história é o repórter Vladimir Neto. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Bonner, Renata. Boa noite a todos. Bom, é isso mesmo. No relatório entregue hoje ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal se concentra em uma das suspeitas que pesam contra o presidente Michel Temer e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures. A do crime de corrupção passiva. E a Polícia Federal concluiu que há indícios de que os dois cometeram esse crime. Obrigado.